Agora a gente fala de uma ação importante do Judiciário de Rondônia, na aldeia do povo indígena caritiana. O atendimento jurisdicional realizou 52 audiências com 26 uniões estáveis, convertidas em casamentos civis. Confira na reportagem de Adriel Diniz. Por dentro da floresta amazônica, uma estrada sinuosa leva até a aldeia central do povo indígena caritiana. Com a sala de audiência improvisada no pátio da escola, os casais chegam para a celebração da conversão da união estável que já tem em casamento civil, de papel passado, no cartório. É um casamento mais importante para se casar nos papéis. A gente já foi casado em cultura. Esse meu vestimento é para ser, para me casar, representando os povos indígenas casando em papel. Quando a minha intenção é isso, eu estou casando com cocá e com minhas peças de arte aqui. O momento é marcante para a comunidade, que vê na atenção dada pela Justiça a oportunidade de realizar um sonho. Estou muito emocionada. Agradeço ao meu pai, que alugou o meu vestido de noiva. Primeiramente, eu agradeço a Deus. E, segundo, eu agradeço ao meu pai. E quanto tempo você já está junto? Três anos. Você já tem filha? Já tenho uma filha. Para o noivo, o casamento é um reforço para a união. Pai, estou com muita alegria em casar com ela. Porque o nosso relacionamento está indo bem. Estou com muita alegria em casar com ela. O atendimento ocorreu como parte da Operação Justiça Rápida, que leva o atendimento jurisdicional a comunidades mais distantes. O serviço é realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Núcleo Permanente de Soluções de Conflitos e Cidadania, o NUPEMEC. Para o juiz que coordena a ação, a presença do Judiciário é fundamental. É uma atuação do Poder Judiciário, mas, no sentido maior, é uma atuação do próprio Estado, né? De chegar até essas pessoas que estão mais longe, que estão mais afastadas e que têm uma carência muito grande, sobretudo, de reconhecimento de direitos. Aqui nós vimos uma quantidade muito grande de união estável, de pessoas que são casadas no costume local deles, mas que não têm a comprovação dessa convivência conjugal e que, nas suas relações com o mundo aí fora, precisam dessa comprovação. É muito importante. Ações dessas são muito importantes. Ações do Poder Judiciário.